Música exame se acha Flames, eu te senti aqui, eu senti lá, eu tava só procura três meses Alô moça, moça Basta me achar porque você vai pra falar comigo, você tá no lado Nossa, que medo, eu não pude a bem pra mim pra lá, eu conheci o que é Aena, babãe, no H.M. Brata Muita no duona, diga ela para mim Muita no duona, diga ela para mim Muita no duona, diga ela para mim Para falar comigo Anda malaya, tá ligado por quê? Yo, 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 tá ligado por quê? Yo, 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 tá ligado por quê? Anda malaya, tá ligado por quê? Yo, 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 tá ligado por quê? Primeira gracia, ela dela não tem Yo, 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 tá ligado por quê? Como se eu moro para a mara ou a canaê Yo, 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 tá jimando por quê? 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 Tá chegando por quê? Tá chegando por quê?